Aqui tá a massa, gente Massinha já tá pronta pra rebocar aquela parte E foi finalizado mais um dia de obra, né, gente Esta parte aqui, ó Foi rebocada, né Não sei se vocês lembram A encanação, tudo aqui assim Nesta parte, né Ficou esse Esse negócio aqui da sustentação do pilar, né Ele ficou aqui assim Depois posso até pintar Com uma cor diferente, sei lá, né Pra dar um charme Fazer alguma coisa, né E aqui em cima ainda também não foi Eu creio que vai ser rebocado Só aqui, só, né E vai tampar esse buraco Não sei como vai fazer Mas apesar de que aqui Mais pra frente eu vou colocar um fogo, né Começando daqui, então ali não vai ver Então acho que provavelmente não vai precisar Fazer o reboque da mim, né Aí tá assim Começou a fazer aqui Mas vai terminar na próxima E esta parte aqui, ó Então esse dia só foi o dia de reboco Desta parte Deixa eu ir de longe Aí tá assim Aqui, gente, ó Esse negócio aqui Ele é bem complicado, viu Pra quem entende aí, né Quando tem esse negócio aqui De água quente Do solar Ele é bem complicado As peças É muito caro Diz daqui Eu não sei se eu vou Tá utilizando, né Esse cano aqui mais Né Pode ser que eu Feche ele, né E não utilize mais Porque a minha intenção Era fazer o quê Era pegar isso daqui Passar pra lá Pra ir pro novo banheiro Né Pra mim fazer alguma coisa No novo banheiro Mas assim Eu vi que Vai ser um pouco complicado Essa situação Não sei o que eu vou fazer Aí depois do teto solar Porque a água quente É do banheiro Do teto solar Aí eu vejo Se dá pra utilizar O teto solar Em outra parte do cômodo Como uma tomada, né Da geladeira Né Uma tomada da máquina Pra economizar, né Aí eu vejo Isso aí Então tá assim, ó Tá desse jeito Não sei se eu mostrei Pra vocês, gente Que coloquei a porta Porque onde só tava A armação, né Aqui Aí coloquei a porta, ó Ela já tá fechando Tá tudo certo Deixa eu fechar ela aqui Pra vocês verem Ai, gente Eu confesso pra vocês Que quando Depois lá de dentro Quando tava com a porta Eu já fiquei assim Tão feliz Vocês não sabem o quanto Muito feliz mesmo, viu E aqui, ó Começou a fazer o reboque, né Daqui Porque sobrou a massa Pra não jogar a massa fora E fez esse Pequeno reboque Então da próxima Vai terminar o reboque Aqui De fora Né Vou ter que arrumar um jeito Pra minhas plantinhas Pra lá Aí vai fazer o reboque aqui Essa porta ficou muito show, gente Eu amei Amei, amei, amei Nossa Ela é linda demais Acho que ela tá suja, né Ainda Um pouco Né Como eu não mexi com água Ainda nem limpei aqui, gente Ontem Quando terminou Eu limpei a parte da sala lá Que eu joguei água Limpei a parte da sala Pra lá E aqui, assim Tava muito mole, gente Né Então eu não limpei Só passei mesmo Uma vassoura Vou ver se eu consigo Fazer essa limpeza hoje Aí tá assim, ó Porque eu falei Vai se eu jogo água, né Escafuda tudo Trabalha e pronto Aí eu só passei água mesmo Passei a vassoura, né Então tá assim, gente Essa foi a atualização da obra Tá assim, um passo bem de tartaruga, né Porque é só um dia mesmo Que trabalho Porque a maioria do tempo, gente Teve que quebrar muito a cabeça Com a encanação Aí vai lá em cima Sobe, desce Aí foi muito desafiador Então eu creio que na próxima Já fazendo o reboque tudo Aí já vai tirar aqui Já, né O piso No começo eu acho que vai fazer Tirar só aqui, né Pra fazer O contrapiso Porque não pode fazer O contrapiso Na casa toda Porque aí como que a gente Vai entrar Vai pisar Então vai ser só um pouquinho aqui Aí secou Faz na outra parte E é isso Essa foi a atualização Da nossa obra Seja bem-vindos A mais um vídeo Desse canal, gente Tudo bom Espero que vocês Estejam muito bem Porque aqui vai bem Tô aqui colhendo Meu feijão preto Nossa, esse feijão aqui É lá da Broto Legal, gente Ele é muito bom E assim Não é publi não Mas eu tô aqui Tentando achar Algum feijão ruim É difícil É difícil de achar aqui, viu Mas eu já tô preparando Eu vou cozinhar O meu feijão agora, né Fazer a minha janta Já se preparar pra janta Eu espero aí Que vocês gostem Do vídeo de hoje Vocês viram aí A atualização Da minha casa, né Como que tá sendo Pelo menos a parte Do reboco Dentro de casa Já está quase finalizada Né 80% sim Da próxima vez Eu acho que vai finalizar Porque só falta cortar Aquele cano lá, gente Como eu disse Ele é Ele vai dar um pouco De trabalho Aquele cano de ferro, né Mas Mas vai dar certo No final, né Os outros já foram Cortados tudinho E aqui bora Lá pra janta Vamos comer um feijãozinho Preto Feijão preto Você come, né Samuel Ele gosta de feijão preto Samuel Então é isso Vou fazer na minha Panela elétrica Pra quando eu faço Na panela elétrica Gente Eu esquento A água Coloco água quente Que eu acho que vai Mais rápido, né Bom, eu acho Porque assim Eu não tô deixando de molho, né Vou colocar na água agora Era pra mim ter deixado De molho O feijão Porém Eu acabei Esquecendo, né Fui lá pegar as crianças E esqueci De deixar de molho Mas eu creio aí Que uns Cinquenta minutos Poderia ser trinta, né Se eu tiver Deixado de molho Mas eu acho Que até menos Não sei Vamos ver Porque eu coloco Água quente Eu coloco Já na panela Lá com água quente Já Então é isso Tomada, gente Aqui na pia Ajudaria Muito Muito mesmo, né Aqui Porque eu já colocaria Aqui pra fazer o feijão Mas tem uma tomada ali Na nova bancada Que eu mudei, gente Ficou tão mais funcional Tão melhor Que olha Sem comparação, viu Pegando todo o feijão aqui Gente, não achei Um feijão ruim, viu Às vezes Não sei, né O feijão preto Aqui Esse daqui da brujo Legal Ele é muito bom Mas não achei Um ruimzinho Muito bom, hein A água já está Fervendo, né O feijão Já vou colocar Lá dentro da Da panela Liguei, então Já tá aqui Colocar água quente Já coloquei o óleo Também Colocar o feijão, né Tchau, tchau 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 Música Enquanto então meu feijão cozinha, gente, quero indicar aqui um canal pra vocês, que é o canal da Adeline. A Adelina, gente, ela é de Moçambique, lá na África. Ela é mãe de três, assim como eu, né? Ela é casada e ela tá com uma rotina de casa, assim, lá em Moçambique e ela compartilha no novo canal dela. Ela tinha um canal antes, porém teve muito problema, né? Alguns problemas e agora é o recomeço de um novo canal. Então ela acabou de abrir, gente, um novo canal. E eu conto muito com vocês pra tá indo lá ajudar a Adelina, né? Nesse recomeço. E ela vai mostrar muitos vlogs, rotina de dona de casa. E como ela é lá de Moçambique, vocês vão ver que a rotina é diferente. E eu quero que vocês vão lá acompanhar. Eu já sou inscrita, então bora lá se inscrever também, gente, e ajudar a Adelina. Hoje também, gente, eu quero ir lá na casa do meu irmão, né? Mais à noite. Esperar ele chegar, se acomodar, né? Jantar. Aí eu vou lá, lá por umas sete e pouco, assim, da noite, né? Porque o meu irmão, ele mexe com esses negócios de internet, né? É o foco dele, ele sabe tudo. Ele manja. Porque ele já trabalhou com isso. E naquele computador que eu recebi de recebido, eu não consegui ainda colocar os programas que eu trabalho, entendeu? Eu coloquei, assim, só mais dois principais que eu trabalho. Mas o restante, que é o essencial, eu não consegui, gente. E nem consegui também fazer a instalação da impressora naquele computador. Na verdade, só conectando, o computador já reconhece a impressora e já manda. Mas, porém, assim, se eu tiver que fazer alguma alteração na impressão, falar que é tamanho diferente, essas coisas, eu não consigo. Mas mandar pra impressão sem instalar, eu consigo. Então, tá vivendo assim, sabe? E também mandando pelo celular também. Pelo celular, eu consigo mandar pela impressora. Mas eu preciso fazer a instalação tudo certinho. Meu irmão, é só rapidinho, ele já instala. Se eu for fazer a instalação, nossa, acho que eu vou demorar muito pra instalar. E ele, como ele manja, ele bem rapidinho, sabe? Ele já consegue instalar, gente. Qualquer impressora, qualquer coisa, meu irmão, ele sabe. Aí eu vou lá pra ele fazer isso. Eu creio que eu não vou demorar muito. Acho que é mais o tempo de instalar, né, o programa pra mim. E ele vai instalar lá um programa de PDF pra mim. E mais a impressora e mais outros programas. E é bem rápido, né? Eu creio que vai ser rápido. Porque, assim, só se for demorar mesmo na parte de esperar a instalação. Mas eu creio que aí, uns 40 minutos, a gente já volta pra casa. Então, eu vou ter me fazer a janta aqui, dar janta pras crianças, né? E nós vamos. E a comida, gente, que tá quase indo. Tá quase terminando, ó. O arrozinho, o burro é o mesmo de ontem. E tá sobrando, não vou fazer outro arroz agora, não. Aí amanhã eu passo, né? Tô fazendo batata doce com batata normal ali. E aqui, sobrou o macarrão, né? Tô fazendo. Eu tava na dúvida se eu colocaria essa... Essa carne aqui lá na batata, né? Ou não. Eu tava na dúvida, gente. Se eu misturaria os dois. Mas eu acho que não. Vou deixar assim, separado. Né? Que acho que fica melhor. Vou esquentar aqui o macarrão. As crianças gostam. Deixa eu ligar aqui o macarrão. Tem hora que liga de primeira, né? Tem hora que demora essa treinta. Só essa treinta, isso, ó. A carne moída já tá quase pronta, já. Mais um pouquinho. Já fica pronta. Ah, o peijão, gente. Eu coloquei 55 minutos. Falta 15 minutos pra terminar. E de salada, gente, ó. Tô fazendo o pepino. Tô achando que esse pepino tá seco. Será que tá bom? Tô achando ele meio seco. Porque às vezes o pepino é mais molhadinho, né? Temperar aqui com sal. Com limão. E a cebola, que eu já até separei aqui. Feijão já ficou pronto. Olha isso, gente. Não tá duro. Tá bem bom, ó. Tá amassando. Não sei se dá pra ver. E eu fiz quase um saco. Fiz bastante. E agora eu vou passar lá pra panela. E vou temperar. Olha onde eu estou, gente. Na casa do meu irmão. Vim aqui pra ele me socorrer. E ele já me socorreu. De novo, né, Fih? Novamente. Ele não quer aparecer, não, ó. Vamos ter um bebê novo na família. Vamos ter um bebê novo. Lembra, gente, que eu ficava vindo aqui sempre. Pra Jane, pro médico. Então, pra quê? Porque ela está gestante. Vai chegar um novo bebê, né, Júlia? Vem aqui, Catia. Você vai ganhar um irmão ou uma irmã? Onde está o bebezinho? Na barriga da mamãe. Está na barriga da mamãe? É. Você está feliz? É. Tá? O que você quer? Uma menina ou um menino? O que você quer? Uma irmãzinha ou um irmão? Eu acho que é um irmão, né? Você gosta dos meninos? Ela gosta tanto das crianças aqui que vem brincar com ela. Está super feliz, né? O novo papai do ano. Está feliz, papai? Ele está morrendo de vergonha, gente. A Jane, nova mamãe. A Jane já colocou, sabe? De como que aconteceu que ela ficou grávida. Lá no canal dela, gente. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link. Vai lá no canal da Jane. Acompanha. Ela vai mostrar toda a gestação dela. E também ela vai fazer o chá revelação. Aguarde. E eu vim aqui instalar os programas, gente. Eu não tinha instalado até hoje no meu computador. Está aqui, ó. Aí o meu irmão instalou tudo para mim. Então já está certinho para a gente trabalhar certinho com os outros programas. E a impressora também não estava instalada corretamente. Não conseguia fazer algumas coisas pela impressora. Então está tudo certo. Agora nós já vamos embora. Olha, gente. Temos um bolo que a Jane fez. Olha só. Esse bolo é de saquinho, Jane? Ou é de receita? É normal. Normal. De receita. Olha, está de parabéns, viu? De chegar em casa, gente. Já estou aqui. Já. Antes de sairmos, as crianças já jantou. Já, né? Eu também jantei. Então o que acontece? Eles chegaram e já foram direto dormir. Estão lá dormindo. Aí eu fiquei aqui para ver... Para terminar de arrumar aqui, né? Ajeitar as coisas aqui. Gente, eu estou vendo um biscoito que está viralizando assim, sabe? Na internet. Ainda mais lá no Insta, né? E eu fiquei curiosa, né? Que é aquele biscoito montanha-russa. E eu falei assim, ah, eu vou fazer. Porque não vai muitos ingredientes, sabe? Vai o polvilho, o ovo, o óleo, o leite, uma pitada de sal. Só três ovos, o óleo, vou falar. Três ovos, meia xícara de leite, uma pitada de sal, meia xícara de óleo e uma xícara e meia de polvilho. Pode ser doce ou salgado. Então eu vou fazer agora. E testar esta receita, gente. Eu só espero que dê certo, né? Colocando então aqui na assadeira. Eu untei a assadeira com óleo, tá? Na receita está com óleo. Mas já vi gente colocando manteiga também, mas nessa receita está com óleo. Peguei a assadeira maior que eu tenho. Vamos ver se vai dar certo. Cheio então. Tem que deixar de 25 minutos no forno de 200 graus. Vamos ver, né gente, se vai sair essa receita, se vai ficar o biscoito montanha russa mesmo. Também pode colocar queijo, sabe, por cima. Como eu não tenho queijo aqui, então eu não vou colocar, né? Mas pode jogar queijo. Então é isso. Então eu fui lá na casa do meu irmão. Vocês viram aí, né? Me salvando aí. É porque ele tem as manhas, sabe, de instalar os programas, essas coisas assim. Foi ele que instalou no meu antigo computador. Então nesse computador ainda não tinha nada, sabe, dos programas que eu uso, né? E eu estava numa dificuldade. Aí ele fez a instalação. Estava usando uns outros programas, mas é melhor ele instalou tudo para mim. Agora dá para mim trabalhar. Olha o meu biscoito, gente. Como que ele ficou. Ele estava com uma zondulação maior, sabe? Aí eu falei, ah, eu vou tirar ele, mas só que ele estava mais branco. Mas eu vi aqui, ó, que já está morelinho, ó. Aí eu estou com medo de queimar, por isso que eu não deixei mais não, gente. E eu acho que ele ficou também assim, desta cor. Por quê? Não coloquei o queijo, né? Quando eu coloco o queijo, aí fica mais morelinho, né? Mas parece que já está bom. Eu estava com medo de queimar, gente. Olha isso. Meu Deus, está quente. Olha. Deixa eu experimentar. Muito bom, né? O incrível que eu pego aqui, ó. Olha, ele levanta todinho, hein? Gente, que biscoito bom esse. Olha, as crianças deviam estar acordando para comer. Olha isso. Olha, quer ver, ó. Olha o barulhinho que faz. Daqui, gente, pode partir com a mão. É porque, assim, como está muito quente, eu estou partindo com esse aqui, né? Mas pode partir com a mão. Olha. Olha o barulho. Ele fica muito crocante. Olha isso. Ah, eu gostei, gente. Da próxima vez que eu fizer, eu vou colocar queijo, né? Para não ficar, assim, tão branquinho. Mas não está cru. Está muito bom, viu? Olha. Perfeito. Outro dia por aqui, gente. Olha que eu estou aqui comendo. Amanhecido o nosso biscoito. Ele não está mais com aquela crocância, viu, gente? É porque só quando sai mesmo do forno, eu tive que desesperar, esfriar e colocar na geladeira, né? Porque não corri mole de deixar aqui, né? Em cima. Que a gente tem um gatinho, que ele só aparece à noite aqui. Aí ele come. Mas eu já estou fechando todas as portas. Não tem mais gatinho que vai entrar aqui, não. Aí eu estou, gente... Se vocês não fizeram, faça esse biscoito. Fácil, rápido e uma delícia, gente. Eu não sei nem se é biscoito que eu devo chamar esse daqui. Tem a crocância aqui, sim. Ele é muito bom. As crianças amou. Levou de lanche para a escola. Bem gostoso, gente. Com certeza eu vou fazer mais vezes aqui em casa. Como eu disse ontem, né? Eu vou colocar queijo por cima. Porque eu vi lá na internet. Na internet não. No Instagram, que eles colocam queijo. Aí fica bem assim... Bem mais gostosinho, sabe? Assim já é gostoso. Imagina com queijo. Eu gostei muito, sabe? É assim para a gente comer de manhã. É bom assim, quando faz, já comer na hora. Mas no outro dia também fica bom. Dá para comer também. Agora com o meu computador instalado os programas, né? Que o meu irmão instalou ontem. Eu devia ter feito isso antes de ir para a casa do meu irmão, né? Que aí eu poderia levar lá para ele, né? E para a Jane. Que a Jane agora está gestante, né? Tem agora um novo membro na família. Novas... Nova criancinha chegando. Ainda ela não sabe, né? Se é menina ou se é menino, né? Mas eu creio que em breve vai saber, né? Aí, gente, acompanha lá. A Adelina, que eu indiquei aqui para vocês. A Jane. Que ela vai mostrar toda a gestação dela lá. Hoje o Samuel fez o primeiro passeio dele, gente. Lá na escola. Sabe? Estava super ansioso para ir. Era uma chácara aqui de Ribeirão, né? Que eles foram onde tem vários animais. E eles foram, viram de perto, assim, sabe? Brincaram muito, se divertiram. Fizeram um piquenique lá. Fica aí. E ele ficou tão ansioso, sabe? Esperando esse passeio. Meu Deus, gente. Meu filho é muito ansioso. Eu, às vezes, eu tento falar alguma coisa assim para eles. Na hora que vai acontecer, sabe? Porque senão eles ficam perguntando. Mamãe, já chegou, mamãe? É amanhã? É depois da manhã? Não sei se é na casa de vocês também. É assim. Mas aqui é assim, sabe? Eles ficam bem ansiosos. Ele ficou muito ansioso por esse passeio. Aí chegou esse passeio para ele. Eu acabei de ir lá pegar as crianças. Estamos aqui na parte da tarde, gente. Para vocês terem noção. Já almoçaram. Ele veio contando como que foi. Tudo como foi lá, né? Foram de ônibus. Aí os professores mandam tudo por WhatsApp, gente. Nosso WhatsApp, assim, ó. Enche de foto. Porque eles tiram bastante foto, né? Todo momento lá tirando foto. Primeiro passeio, eu acho que nunca se esquece, né? Junto com a escola. É uma emoção. Eu lembro quando eu fazia passeio. Só de andar, assim, de ônibus, né? Quando a criança se distraía. Quem vai sentar na janela? Isto é muito bom para a memória, né? E eles gostou. Gostou bastante, sabe? E a professora hoje nem mandou lição. Vocês brincaram demais. Hoje não vai ter tarefa. Hoje não terá tarefa, gente. De um, né? Aí ainda vai ter do outro. Daqui a pouco vamos fazer a tarefa do outro. Mas é porque, assim, ó. Hoje eu não sei o que aconteceu, gente. Se eu dormir em cima desse ombro. Se eu dormir de mau jeito. Eu não sei. Eu só sei que eu acordei, assim, com muita dor, sabe? Nesse ombro aqui. Parece que quando eu tô levantando ele. Parece que tem um peso, assim, ó. É... Empurrando, assim. Muita dor mesmo. Não passa. Eu tava até pensando em tomar um... Um dor flex. Porque toda hora que eu movimento o braço. É aquela dor, sabe? É aquela dor, assim, que... Que não passa. E... Aqui na barriga minha. É que não dá pra mostrar. Mas eu acho que é um frunco que apareceu, sabe? Na minha barriga. Ai, meu Deus. Só de você encostar nele, assim... Dói demais, gente. Dói muito, muito, muito. Aí ontem, à noite, né? Eu tava tentando espremer. Mas não dei conta. Não dei conta. Eu não sei se eu vou precisar ir no médico. Eu não sei como que vai ser. Mas fica bem aqui, assim, ó. Um pouco abaixo dos seios. Na barriga. Tá doendo demais. Aí eu falei. Juntou isso. Aí agora juntou o braço. Pronto. Tô toda dolorida. Meu Deus. Eu tenho bastante coisinhas pra fazer hoje. Com o braço, gente. Hoje eu acho que não vai render muito. Mas eu acho que eu vou ter que tomar mesmo... Um... Algum remédio pra dor, né? Pra ver se passa. Pelo menos da barriga ainda dá pra se conter. Mas como eu trabalho muito mexendo com o braço, né? As escolas e as coisas pra cá. Na verdade eu vou trazer minhas coisas, gente. Pra mim fazer aqui em cima da mesa hoje. Sabe? Hoje tá um dia fresco. Assim eu não vou ficar lá não. As crianças estão lá assistindo, né? Eu vou ficar aqui rapidinho. Vou tentar fazer algumas coisas aqui, né? E vou trazer pra cá a impressora, o computador, mais algumas coisas. Ali eu fico bem pouco, sabe? No outro, senão lá na frente. Mas olha esse braço hoje vai dar trabalhinho pra gente trabalhar aqui, viu? Mas tá bom. Então, é isso, gente. O vídeo de hoje eu espero muito que vocês tenham gostado, viu? Aí olha, eu levanto assim e doi, sabe? Não sei que mau jeito. Acho que eu devo ter... Não sei se eu deitei de barriga. Não lembro, gente. Como que eu dormi? Sinceramente, eu não lembro. Porque a gente dorme de um jeito e acaba parecendo de outro, né? E, nossa, aí contar uma outra coisa pra vocês do que eu lembrei, né? Contar antes de encerrar o vídeo, gente. Eu levantei hoje, né? Cinco e meia. Aí o celular acorbitou, cinco e meia. Aí o nosso banheiro tá aqui, né? Na cozinha a gente dorme lá na frente. Aí eu já vim, cinco e meia, né? Abri a porta ali. Vim pro banheiro. Pro banheiro. Aí na hora que eu sentei assim, na privada, né? Eu escutei um barulho. Tipo, sabe pro pé assim? Só uma arrastada. Aí eu falei assim, Lorenzo, é você? Aí não respondeu. Aí eu rapidinho levantei, né? Eu olhei aqui da porta pra cá. Não, mas depois que eu falei, Lorenzo, é você? Aí escutei outro. Aí eu olhei da porta pra cá, não vi ninguém. E eu falei, uai. Porque às vezes quando eu levanto, Lorenzo vem atrás. Por isso que eu perguntei, Lorenzo, é você? Porque sempre quando eu levanto, ele vem. Aí eu fiquei entucada, gente, com esse barulho. Aí eu não sei se era o gatinho. Que veio, não sei, sabe? Eu dei a volta na casa toda. Olhei aqui dentro. Olhei tudo. E não vi nada. Aí tomara que seja esse gatinho mesmo. Mas a gente passa às vezes, sabe? Que mora sozinha assim. A gente passa por cada susto, né? Por cada coisa. Mas a gente vai sobrevivendo. Depois a gente fica meio assim, né? O que será? Mas eu tenho certeza, gente. Eu escutei o barulho. Porque senão eu não ia falar, Lorenzo, você escutei um. Aí depois eu escutei outro, entendeu? Pois eu não escutei mais barulho. Aí eu não sei se era o gatinho que vem sempre visitar a gente. Eu não sei, sabe? O que que era? Aí tô aqui, né? O que será esse barulho? Porque eu, gente, se cair uma folha lá de fora de madrugada, parece que eu escuto, sabe? A gente fica assim, sempre atenta, né? A cada barulho. Eu fico assim, atenta só à noite mesmo. Mas, vamos ver. E é isso. Eu quero deixar um beijão no coração de todas vocês. Obrigada aí por vocês estarem no vídeo até aqui agora, né? E eu tô muito feliz, né, gente? Com a gestação da Jane, com o meu irmão vai ser pai. Novamente. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo, viu? Tchau, tchau.